Música Só pras coroas dançarem juntinho comigo assim Vem amor é meu Deixa ser no horizonte azul Nos olha uma lágrima Volte amor Não é possível Um ano sem você Espero que me escreva Estou a te esperar O tempo não espera Volta amor é meu Quem sabe esquecerá E o tempo passará comigo Venha Venha Vem amor Emílio Foi naquele dia Com você Com você Volta amor Volta amor Vem ficar comigo Marcelo Santo nos teclados Vá Tchau Tchau Volta amor Vem amor Tchau 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 Tchau